Eu tentei me empregar a outro alguém, mas ninguém me beija igual a você Deveria existir um manual, ensinando como faz pra esquecer O primeiro passo era não beber, o segundo deletar seu celular O terceiro eu lhe acabei de ler, abre a porta que eu acabei de enxergar Eu quero bagunçar sua cama, igual você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Eu quero bagunçar sua cama, igual você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Você é Felipe Eu tentei me empregar a outro alguém, mas ninguém me beija igual a você Deveria existir um manual, ensinando como faz pra esquecer O primeiro passo era não beber, o segundo deletar seu celular O terceiro eu lhe acabei de ler, abre a porta que eu acabei de enxergar Eu quero bagunçar sua cama, igual você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Eu quero bagunçar sua cama, igual você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Eu quero bagunçar sua cama, igual você fez com o meu coração Eu quero bagunçar sua cama, igual você fez com o meu coração